Hoje já tá melhor do que ontem Melhorando, ai como eu tô linda hoje Vem senhora Olha bem linda Seu marido é um marginal A gente leva ele A gente leva ele Respeita os meus amigos As meninas foram no banheiro Tudo sentada Mas olha os meninos Tudo animado Uma nuvia Uma nuvia Eu tô nem aí, Brasil Eu também não tô não Eu também não tô nada Ei, fecha pra seu treino A cena é muito boa não, né meninas Eu queria beijar Vou mostrar porque, olha isso Para o nosso amigo O Wesley, a esposa, o maior amor Beijando Eu não tô nem aí Amém.